Bicho do mato, neve um pedaí Bicho do mato, neve um pedaí Bicho do mato, bicho muito cantado Bicho do mato, neve um pedaí Bicho do mato, eu quero você pra mim Eu só vou embora, eu vou ser Bicho do mato, eu quero você pra mim Eu só vou embora, eu vou ser Bicho do mato, eu quero você pra mim Eu só vou embora, eu quero você pra mim Bicho do mato, neve um pedaí 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 Bicho do mar, eu quero você pra mim, você pra mim Eu vou me dar, eu vou ser bicho do mar Vamos levantar esse braço, pra saudar, Jorge Benjão Que bonito, que bonito, que é o bem Bicho do mar, eu quero você pra mim Vamos levantar esse braço, bicho do mar E nós vamos pra gente lá Bicho do mar, eu quero você pra mim Sama, eu quero eu quero você pra mim Follow- Estado with you,icação redinge from France and Hollywood�ons, We are now reading de Jenn 바다 bitte team of televisive this book,っぱ Josie Kansas City voitip Standards Brasile, Brasile, Brasile Brasile, Brasile Brasile Dr. Schaefer Brasile O príncipe está jogando pela princesa e o macarão O príncipe está jogando pela princesa e o macarão O príncipe está jogando pela princesa e o macarão O príncipe está jogando pela princesa e o macarão O príncipe está jogando pela princesa e o macarão Sandra de Sá Fernanda Abreu Fernandinha, deixa cá aí Fernandinha, deixa cá aí Fernandinha, deixa cá aí Até a próxima terça-feira, se Deus quiser Salve simpatia Obrigado meu Deus, mais uma vez por isso tudo Obrigado minha mãe, meu pai Amém o pai de vocês todos, muito obrigado Para, animar a festa 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 Para, animar a festa